Olá meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Só aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? E não vamos se esquecer pessoal de dar o like no fim do vídeo ou dislike se for o caso, né? E avisar também que de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite tem a live, né? Segunda, quarta e sexta são lives práticas, né? Eu jogando com partidas de 10 minutos e terças e quintas lives teóricas com o Ciru, com a fotografia intelectual, teoria dos tempos e oposição, ok? Então vamos dar pausa enquanto aguardamos o adversário. Chegou aqui o Mambembe, né? Opa, vamos na espanhola então. Vamos ver essa espanhola dele, né? Se é uma espanhola assanhada, se é uma espanhola ruiva. Que anarquia é essa que ele trouxe aqui para nós? Ah, é mestre, ó. Já está pensando, ó. É mestre. Ou ele não vai querer saber de espanhola coisa nenhuma? É, quis espanhola lá, ó. Na espanhola assanhada, tá vendo? Tá vendo, ó. Me perguntaram, né? Porque espanhola assanhada, ó. Lembro duas pernas, ó. Eu falei, ô trem assanhado, senhor. Aí, aí você ataca aqui, ó lá, ó. E sai fora daquela anarquia, né? Olha aí que beleza, ó. Olha lá, agora eu vou lá, ó. É claro, né? Que se ele entrar, né? Eu tenho essa daqui e dá lá, ó. Ou tenho dá lá e dá aqui, ó. Eu gosto mais dessa daqui, ó. De dá e dá. Olha lá. Eu gosto mais dessa, ó. Por que que eu gosto mais dessa? Porque ele toma e eu vou lá, ó. Tá vendo, ó. E essa daqui fica esfriando. E eu recupero minha peça, ó. E se ele vier aqui, ó lá, pra trocar, ó. Eu tomo lá, ó. Se ele trocar, eu já troco na cara aqui, ó. Se ele trocar, é ruim. Porque eu troco na cara e tô ameaçando ganhar a peça. Olha lá, ó. E já vou lá, ó. Então, nós vamos lá, ó. Vixe, que que é isso? Que trem danado, viu? Que ficou isso daqui, rapaz? É, o melhor aqui é a troca mesmo, ó. Se fosse minha vez, tava fácil, né? Dava duas e dava lá, ó. É, não é fácil você ter vitória em 64 casas. A minha ideia é levar essa peça aqui, ó. Olha lá, ó. Dá duas lá, dá e tomar, né? E se ele troca aqui, eu venho lá, ó. Se ele vem, eu ataco. Ah, aí é mestre, rapaz. Aí é mestre. Então, eu vou naquela linha que eu falei pra vocês, ó. Por exemplo, se ele jogar aqui agora, eu jogo lá, ó. Ele joga, eu sacrifico e jogo, ó. Embora não é bom. Agora que eu vi, ó. Ele joga, eu jogo, ele joga, eu sacrifico e jogo, ele vem. Eu sou obrigado a tomar, ele vem, ó. Hum, não é bom, não. Agora eu vou lá. Por que que eu vou lá, ó? Porque se ele vier, eu venho, ó. Ele não pode dar as duas que eu tomo pra lá, ó. Aqui, ó. Eu já vou tentar, é aqui, ó. Hum, se eu for, ele vem, ó. Ah, mas aí eu entro. Ele dá duas e toma duas e eu entro lá, ó. É. Aí eu ganho a peça. É isso mesmo. Aí eu ganho a peça. Deixa ele vir. Ah, mas ele pode tomar pra cá, ó. Eu vou, ele vem, eu entro, ele dá duas, ó. Eu tomo as duas e ele toma pra cá, ó. Então, eu vou, ele vem, eu venho, é. Eu venho o carro. Tá certo. Se ele der as duas, eu entro lá. Aqui tinha um negócio bacaninha, ó, que eu vi, mas é pena que tem uma peça a menos, né? Eu tô vendo uma peça preta aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, que é o que eu falo da fotografia pra vocês. Olha que interessante, ó. Deixa eu ver qual peça que vem aqui, ó. Eu vou, ele vem, eu vou. Deu as duas. Tomei. Eu venho. Ele vem, eu vou. Deu as duas. Tomou as duas. Eu vim. Ele veio, eu vim, veio. Essa peça aqui volta aqui, ó. Tomando duas. E se ficasse só essa, eu ganharia, né? Mas acontece que ele fica com aquela lá também, ó. Ele fica com essa e com essa e eu com uma só aqui, ó. Por isso que é importante a fotografia, tá vendo? Então, eu vou lá, ó. Se ele sair pra cá, ele já perde, porque eu vou cá, ó. O único lance dele é esse, ó. Aí eu ataco, ele faz duas por duas, eu entro lá, ó. E o interessante, veja bem. Ele vem, eu venho, ele deu duas por duas, eu ataco. Ele vem, eu tomo, ele vem, eu faço dama. A hora que ele fizer dama aqui, eu dou lá. Se ele tomar com a dama, eu tomo. Se ele tomar até aqui, eu ponho a dama, ele tomo e eu tomo lá. Aí ele não pode fazer dama aqui, ó. Veja que interessante isso. Ele vai ter que sair com a peça lá, olha. Então, ele dá duas por duas e eu venho. Ele vem, eu tomo. Se ele jogar, ele perde, ó. Ele vai ter que sair lá, ó. Ele vai ter que sair lá. Ficou ruim pra ele. Muito ruim que essa dama vai ficar ruim de fazer. Acompanha o raciocínio, ó. Ele vem, eu vou. Eu vou. Ele dá as duas e toma duas. Eu ataco. Ele vem, eu tomo. Se ele jogar aqui, ó, ele tá perdido. Ah lá, aí perdeu, ó. Aí perdeu. Porque se ele entrar aqui agora, eu vou, né? Então, eu vou tranquilamente pra dama, ó. E mesmo que ele venha, eu vou. Ah lá. Mesmo que ele dá, eu dou lá, ó. Ele vem, eu vou fazer dama, ó. Mesmo que o nível foi mais fraco, mas no comentário vocês vão ver que, principalmente essas partidas de nível inferior, né? É onde se aprende mais, né? Eu mesmo aprendi muito mais com jogadores principiantes do que com mestres, né? Que os principiantes me falavam algumas coisas que não tinham sentido, né? E aí você ia ver, era ali que tava o segredo, ok? Nosso comentário vai ser muito bacana essa partida. Muito bacana mesmo. Garanto pra vocês. E aí E aí E aí E aí